Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Ó, eu vou cair no amarelo, hein Caralho, viado, o cara tá bem na minha frente, mano Como o cara tá caindo na minha frente? É, deve ter uns dois squads, mano Caralho, mano Vou cair pra baixo agora aqui Opa, nossa direita Vamos aqui por trás, galera, vamos por trás Tem a K aqui Tem a K aqui, ó Aonde? A K ou K? Eu peguei a K Tinha tido pra K, hein Ó, treta rolando aqui Vamos brilhar com essa K então É, também tô aceitando Toma aqui, Vini, toma aqui, toma aqui Valeu É lá no prédio, hein Não, não é no prédio, é no prédio? É sim, é no prédio É pela, pela volta do prédio, Fih É o prédio do meio Vocês querem ir lá? Bora Saiu fora, saiu fora Saiu fora Atrás Matei um aqui atrás Cuidado, hein, Niffy Tem mais um janela aí, eu acho, hein Tem uma Umpa ali, se alguém quiser Tá nesse prédio da gente aqui Uhum, eu tô aqui dentro Pulei aqui Tá aqui fora, aqui fora, aqui fora Tá aqui Matei Matou aqui fora? Matei um Não, aqui dentro Caiu direto Aqui, aqui Já vi, já vi Nossa, Danilo, que bala, viado Caralho Que bala Mais, Ciclã Cacete Cipá, acabou, né? Bom, tem uma moto de três lugares aqui A gente pode sacrificar um O professor de SR aqui, ó O professor de SR alguém Opa, dropa aí Dá pro Vini que ele tá de mini E grita mais Isso daí Ô, filha da puta Isso daí é É flash, porra É o doido Mas de flash mesmo que eu falei, velho Não, tu falou silenciador É, mano Porra Tu deixou a gente com como, hein? Deixou a gente com como? Já tava aqui como? Caralho, me dá esse silenciador aí, mano Pelo amor de Deus Aí o cara me dropa um flash raid Tá de sacanagem, mano Eu e o Vini se tremendo um do lado do outro Tentando olhar o negócio Vem cá, velho É, silenciador Eu falo silenciador mesmo Deixa 5,56 pros outros Alguém quer 5,56? Mas tá todo mundo de 7,62, mano Eu quero, né? Vini encheu o cu de 5,56 Jamais Quantas balas tu tem? Uns 300, né, velho? 380, mano Calma Calma, velho Relaxa Tá só com 380, mano Oxi Pouquinha, mano Pouquinha Vai usar tudo Quase nada Quase nada, porra Ô, Danilo Se tu morrer Eu não vou pegar esse silenciador Eu não quero que você morra Pra eu pegar esse silenciador, viu? Não quero Deu uma travada Que eu quase que eu dropei pro Vini mesmo Eu acho, Oni Que ele deveria dropar Porque ele falou o silenciador Tá ligado? É, tu tá ligado o que aconteceu, né? Ele pegou o silenciador Falou que tinha chás Ele se ligou Que ele poderia ficar pra ele E daí ele largou aquela porra Mas eu acho que Como ele falou errado Ele tinha que dar o dele, né? Sei lá Aqui se faz, aqui se paga Eu fui pôr na caixa E já foi deleto pra arma Quer ver? Eu vou até dar um exemplo, Danilo Quando você coloca lá No seu restaurante Um preço E não é aquele preço Você tem que cobrar qual preço? O que tá O que tá marcado Viu? Exatamente Vou chamar a Nines aqui Minha advogada Vou te meter um processo, rapaz É, moleque Aí Vou te meter um processo Por causa desse silenciador aí Alô, amor Seguinte, tem um cara aqui Fazendo propaganda enganosa Diz que ia nos dar um bagulho Aqui e não deu Tá contigo agora Já era Agora pode meter no pau Caralho Encheu o cu de 762 aqui Ô, DJ Você bota a fé Que o Jerry Quando tava aqui em casa Falou que tava com saudade De jogar Ark Eu falei Ah, vai se fuder, né, mano? Porra, eu tô aqui procurando Faz meia hora, filha da puta É nóis Que milionário Vou ficar do teu ladinho aqui Pra te pegar Passa por cima dele Pra te pegar o silenciador É, né? Nem eu vou falar nada Relaxa, o processinho Já tá em andamento Mas tem que processar Antes de acabar essa partida, né? Porque vai saber Quando vai ter outro silenciador Já era, vai ser Até o fim da partida Ele já perdeu tudo A casa, dinheiro, carro Ó, o restaurante é meu, hein Vou comer pra caralho Aquele restaurante lá Cadê o Jerry? O Jerry tá na casa dele, porra Oxi Quero até que o Jerry fique Na temporada aí Ah, se ele quisesse ficar Não teria problema Mas, né? Você acha que ele vai querer Ficar com a namorada dele Ou comigo, porra? Óbvio que era comigo Mas, né? Enfim Óbvio Agora só falta Eu conhecer o Didi Aquele viado Né, Didi? Ó, o drop é nosso, velho Vai vir uma W aqui no drop Relaxa, ó É óbvio que vai dropar aqui Porque não tem outro lugar Já pode pegar o carro já, mano O avião não fode, velho Dropa essa merda Aí, caralho Vambora Quer ir? Então foi Bora Já deixa tudo no automático aí, fim Tá por aqui, mano Tá Tá mais longe, eu acho Tá mais lá pra baixo Tá mais pra baixo? Tá mais uma pé que é melhor Ô, tem nega aqui atrás, velho É no pier O cara tava atirando nós, velho Tem costas, tem costas, tem costas É, cuida a costa, velho Vamos pegar essas casas aqui Tem, tem Tem costas mesmo, velho Tem S Tinha um barco vindo aqui Embaixo da gente, mano Pode ter gente, mano Ó, tô vendo o player É W Subindo aquelas montanhas ali Daquela pedra Vindo pra cá Vindo pra cá Já foi Só uma Foi red Caralho, esse cara não tinha vida Não é possível Dei uma só no maru Caiu que nem cocô Nossa É, mano Quem que matou aquele Eu acho que eles tão aqui pra baixo da gente, viu, o restante do time desse cara. Eles tão pegando o negativo, eu tô indo pra vocês aí. Pega C, pega C. A vida da Nick, isso aqui é a vida da Nick? Cara, eu nem sei cadê ela, pode pegar depois de cima. Mas tem isso. Mochila, mochila 3. Mochila eu tô de 3, viu. Opa, silenciado, silenciado. Tem aqui embaixo o nosso. Aqui, aqui na pedra, na pedra, gente. Vem na pedra aqui na frente. Tá ali na pedra mesmo. Fazer uma HE, fazendo uma HE. Pokebola vai. Vai, pokebola. Que isso, gente. A chuva de pokebola? Quer progredir pra ali, gente? Vamos. Vamos, vamos, eu tô contigo, Nick. Tem mais um, hein. Tem mais um. Boa. Fechou? Top. Se tiver muito x eu aceito, tá? Não tem. Quero cura. Ah, eu tenho, eu preciso de capa 3, esquece. Danilo, tu quer. Fala, Danilo. O que, capa 3? Não, eu preciso de capa 3. Olha aí, barco aqui embaixo, gente. N, N, bem aqui embaixo, bem aqui embaixo. Saindo da praia. Já vi, já vi, já vi. Ah, eu vou tentar. Vou tentar de capa. Ah, eu vou. Olha o cara com... Dei 3. Tira o alvo. Tem mais um. Outro cara deitou ele, filha da puta. Rouba a kill lá. Tem lá na ponte, lá na ponte. Vamos pegar safe, gente. Lá na ponte, vamo. Tem lá na ponte, galera. Ah, não tô vendo. Embaixo da ponte, né? Embaixo da ponte. É. Ah, fodeu. Ó, em cima. Direita. Direita em cima. Direita em cima correndo. Tem uma. Deixa na casa pra frente. Deitei. Deitei em pedra. Deitei em árvore. Deitei mais um. Deitei dois. Tem mais um descendo, hein? Onde é que ele tava, cabelo? Aqui na casa, velho. Tem 3 aqui na casa, velho. Eu deitei dois fora da casa. Um tá deitado ali, outro tá na árvore. Mas acho que o da árvore já reviveu, mano. Tem vida, cabelo? Como assim, vida? Eu tenho um kit full. Não, deixa eu encostar. Não sei quem é que tá aqui, mas deixa eu encostar. Tem cara vindo. Sou, sou. Ele deitou. Tem um cara descendo o murro atrás da... Não, relaxa, relaxa. Danilo, direita no E. Danilo, direita no E. Tá vendo? Ou é que o arma morta? Revive aí, revive aí, mano. Pode reviver. Ó, tem um cara descendo lá no SE. Ei, no SE. Deitei. Morreu, boro. Vem, Nick. Vem, Nick. Não tava dando não, viado. Tinha um outro cara que eu deitei, mano. Tem um cara que eu deitei ali em cima, mano. Cadê esse outro cara? Eu não ganhei kill dele ainda. Tá jogando mal, velho. Boa. Mano, cadê o cara que eu deitei aqui, filha da puta? Ó, tem aqui, Nick. Tá atrás da casa, mano. Mataram, mataram. Ah, roubaram minha kill? Filha da puta. Tamo safe, mano. Só abre um pouco aí, ó. Acho melhor ir pra direita aqui, ó. Se você pegar a esquerda aí, vocês vão tomar a costa, ponto. Ó, carro. É carro? Não, não é carro, não. Parece que avião não passa mais agora, não. Não, acho que tô no carro da minha cidade aqui. Tô viajando. Ô, galera. Tinha negro embaixo da ponte ali, velho. Provavelmente... Cara, eu vou dar uma dúvida aqui na direita, em cima desse morro aqui. Pra ver se eu acho alguém dessa casa aqui, velho. Eu matei quatro, velho. Eu matei seis. Cinco. Cinco. Tá jogando. Ah, que merda, mano. Roubaram minha kill, filha das puta. Tem um squad no mínimo. Ah, esses caras vai tá tudo dentro da moita. Da casa, cadê? Ai, caramba. Galera. O bagulho abriu um pouco aqui, mano. Não fica todo mundo aí, não. Opa. Nossa. Ah, tá. Já vi. Vou esse. Onde? Na pedra aqui no meu NX. Derrubei um? Esse mesmo? Derrubei na árvore. É, esse mesmo. Não, desculpa, é pedra. Não falei bem, eu falei errado. É árvore. Vai. Ele tá atrás do skipinho. Tô progredindo. Não vou fazer nada de nada. Não vou fazer nada de nada. Derrubei. Bonita. Onde é que tá? Tô aqui, tô embaixo. Tô atrás do skipinho. Cuidado, sei, cabelo. Tô dentro da casa, dentro da casa agora, provavelmente. É dentro da casa. Caralho, não peguei nenhuma kill, mano. Qual caso será que ele tá? Ou acho que eu só uso a aposta. Sei lá, mano. Eu aposto nessa daqui, ó. Ai, esquerda, esquerda é meu, esquerda é meu. Ai, 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 ai. Tô usando um kit aqui, mano. Tá na pedra, eu acho, mano. É na pedra. Não, tá numa moitinha aí. Matei. Boa, boa. Boa. Boa, boa. Jogaram demais, mano. Matei seis. Muito boa. Nois.